Estamos de volta com você, nós vamos orar hoje pelas vidas que estão aqui, com as suas causas Pela vida do Severina, seu esposo Luciano, eles são de São José dos Campos, São Paulo Um abraço a esse casal, vamos orar pela sua família, também pela vida do seu esposo Luciano Orar também pela Leneise, pela sua saúde, que está passando por um momento de depressão Querida, busque Deus, a palavra dele, vá para a igreja, a casa do Senhor Nós somos a igreja Assembleia de Deus aqui em Manaus E tem muitas igrejas aí, você aqui de Jorge Teixeira, não é isso? É um bairro aqui em Manaus, com certeza você vai estar mais perto de Deus E Deus tem solução para você Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia Em momentos de depressão, eu passei por depressão E Deus foi o meu auxílio, meu refúgio e a minha cura também Ele pede oração pela sua saúde, ele quer parar de fumar Meu irmão, Deus vai te ajudar Deus e você também fazer a tua parte forte Tem aí também situações que ajudam, não sei se é um tratamento Você pode procurar, mas busque tua força em Deus E peça a ele no jejum, em oração, para te libertar desse vício Amém? Jesus te ama, mas ele quer ver você liberto Nós vamos orar pela graça Edmilson Ela pede pela sua família, pelo seu esposo Benedito também pela sua vida, pelas suas finanças Leciane, pelo Paulo Henrique O Paulo Henrique vai fazer uma cirurgia segunda-feira que vem Ela pede para que dê tudo certo Rita, pela libertação da sua família Para as pessoas que estão com o coração endurecido Vamos orar para Jesus fazer esse coração ficar bem macio e maleável Amém? Nós vamos orar por essas famílias Vamos orar também pela Rosa Para que o Senhor venha transformar, edificar e trabalhar na sua vida espiritual Rosimeire, também pela vida espiritual Janete, pela sua família, pela sua filha Socorro por um grupo chamado Arte e Fé Que o Senhor venha continuando abençoando eles A gente vai orar por eles E orar por Cleonete, pela sua família Portas de emprego, ela vendeu produtos Mas as pessoas não pagaram Nós vamos orar que essas pessoas vêm te pagar, né? E vamos orar pela sua filha Que está viciada em drogas Vamos orar para o Senhor Libertar a tua filha, minha irmã Deus pode, Cleonete Você vai pagar um preço, sabe? Eu estava esse domingo passado na igreja Onde eu sou membra E a pastora que estava pregando Foi tremenda a palavra que Deus usou ela para falar Ela falou assim, o segredo está na adoração A gente ora, é importante orar É importante jejuar Mas na adoração o céu se abre Quando você adora a Deus, o céu está aberto Aí fica mais fácil você pedir, interceder Fica mais propício você, sabe? Até jejuar Porque na adoração É um clima de Deus abre os céus para você Então, adore ao Senhor Cleonete Glorifique a Deus O louvor Porque quando você está fazendo isso Deus vai estar libertando a tua filha Creia nisso E não é isso que nós vamos fazer hoje Nós vamos adorar a Deus Ô Senhor, nós te adoramos nesse momento, Pai Nós damos a Ti, Jesus Toda honra e toda glória Porque Tu és digno, Senhor De adoração De glória De honra De louvor Porque Tu és o nosso Deus poderoso Salvador Resgatador Que opera maravilhas Criador de tudo e de todos Nós te amamos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Nós te glorificamos, Senhor Que é nossa boca Nós temos aqui tantas coisas para pedir a Ti Mas primeiro, antes de pedir qualquer coisa Nós queremos te adorar Te louvar E dizer que na adoração No louvor Está o segredo da nossa vitória Ó Pai Em nome de Jesus Que quando nós chegamos nesse lugar de adoração De louvor Nós possamos entender, Senhor Que Tu abres portas Que Tu curas Que Tu resgatas Que Tu libertas das drogas Libertas do vício Liberta da angústia Liberta da escuridão Liberta do caminho errado Liberta a mente e corações Ó glórias Ao Teu poderoso Sublime E tremendo E lindo nome O nome que está acima de todos os nomes Jesus A Ti toda honra E toda glória Colocamos diante de Ti Cada pedido Esse que está encontrando Pai Dificuldade em parar de fumar Dar forças Que Ele possa te adorar E na adoração Tu vai se fortalecendo Vai dando graça Para Ele deixar esse vício Pai Nós oramos por esse Que vai passar por cirurgia Guarda Ó Senhor Por famílias Por pessoas que estão angustiadas Senhor Nós oramos agora E pedimos Pai Abre portas de emprego Senhor Mas tudo isso vem Quando nós entendemos A importância Do louvor E da adoração A Ti Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós pedimos Amém 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 Fique na graça Fique na paz E até nosso próximo programa Boas novas Pais, mais, mais Pais de Deus pra mim Amém Amém